E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, dando continuidade ao livro Sexo e Destino, no capítulo 2 da segunda parte. No nosso livro, a página é 191. E nós estamos, assim, agradecidos por estarmos fazendo esse estudo. E nesse momento, vemos que todos aqueles que, aos nossos olhos, eram pessoas perdidas, pessoas voltadas para o mal, estão aproveitando a grande chance de mudança da vida. É a famosa Estrada de Damasco, que cada um de nós tem o seu momento de mudança. E, muitas das vezes, a gente nem percebe. No caso, a dona Márcia não percebeu, a Marina não percebeu, mas o Cláudio percebeu, o obsessor percebeu. Estão aproveitando esse momento de mudança íntima mesmo e se tornando pessoas melhores. E a gente percebe que, quando a gente faz esse movimento, a ajuda do mundo espiritual é maciça. É, porque está tudo ali preparadinho. É só a gente aceitar e se abrir para a ajuda que vem, não é? E aí, o André Luiz continua aqui na página 91, dizendo que o facultativo, que eles atendeu ao chamado, ouviu a petição. Ah, porque o Salomão queria trazer o amigo Agostinho, achando que o passe na situação de Marita seria interessante. Mas é que, para entrar alguém no hospital para fazer um procedimento, ainda mais no caso dela, era necessário uma autorização médica. E é interessante que o farmacêutico, quando chega, a primeira coisa que ele fala é, olha, eu sou espírita. Eu sou espírita, exatamente. O homem, experimentado em angústias humanas, fitou Marita, não só com a inteligência do técnico que observa um aparelho, a caminho do desmonte para verificações finais, mas também com o sentimento de um pai afetuoso, e asseverou que Cláudio dispunha do direito de prestar à filha a assistência religiosa que desejasse, e que, em se abstendo de ferir o regulamento da instituição, fora do quarto, ali estava, como em sua própria casa. Então, é a segunda vez que a gente vê a associação de experiências. O que é isso? A primeira vez foi quando o Cláudio ligou para o trabalho, e o chefe, entendendo que ele também era pai, liberou ele dos dias de trabalho para estar com a filha. E aqui o médico, ele não tem o consentimento como médico, ele deu o consentimento como um pai. Então, como pai, tem o direito de prestar assistência religiosa também. Então, é interessante como é que, quando o Livro dos Espíritos fala, lei de sociedade, laço de família. Ele diz que o objetivo do laço de família é o quê? É a gente ter a compreensão da fraternidade universal. E a gente vai ter o universal como aos pouquinhos, né? Eu vou olhar no meu, daqui a pouco eu olho do colega do lado, daqui a pouco para o vizinho, daqui a pouco, e a coisa vai estendendo, né? Muito bom isso. Muito bacana. E, compadecido, ele mesmo favoreceria a vinda de Salomão com o Espírito que indicasse. E, às oito da noite, o boticário de Copacabana entrou com um amigo que carregava pequeno pacote, em que se encontrava um livro. Nogueira espantou-se. Lembrando que Nogueira é o obsessor, né? Não, é o Cláudio. Não, é o Cláudio Nogueira. Porque tem hora que ele chama pelo primeiro nome, tem hora que é o obsessor. Então, Cláudio Nogueira espantou-se. Aquele homem que o saudava fraternalmente e que ele era apresentado por Sr. Agostinho, frequentava... Em relação à nossa doutrina, né? Aí eu vou falar que eu sou espírita, né? Vamos pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? E aqui até a questão de Cláudio, que não era... Lembra que a gente falou que não era ligado? Félix falava. Ninguém ali orava. Ninguém fazia o bem, não é? E ninguém frequentava ou estudava alguma questão doutrinária, alguma ideia de Deus. Então, a ideia que tem é o seguinte, que se liga à religião, esses pobres coitados que não tem o que fazer, tudo isso. Aí Cláudio se espanta quando ele vê o nível social daquela pessoa que frequentava o seu banco, tudo isso, né? E a forma discreta como o Agostinho se portou. Porque ali ele não foi tratar a questão de banco. Ele foi tratar da saúde da filha, não é? É. Isso até pra gente também aprender a ter uma postura. Uma postura religiosa. Já pensou em entrar num salafrário? Isso. Como ser espírita, nós temos uma responsabilidade de conduta moral. Ah, tem que ser santo? Não, mas tem que caminhar pra santidade. Porque o que é caminhar pra santidade? Caminhar para a evolução espiritual, para a perfeição, para se tornar uma pessoa melhor. Veja que o próprio Cláudio, ele está mudando a vida dele. Olha, ele está indo de um extremo pra outro. De um cara totalmente pervertido, sabe? Porque dentro da própria casa, ele queria abusar sexualmente de uma jovenzinha. É um camarada que vamos combinar que está muito fora da casinha, né? E a ficha caiu e ele realmente agora quer ser diferente. Exato. E com sinceridade. E aí o André Luiz fala, interessou-se delicadamente pela moça e inteirou-se de todas as minudências do desastre, com as atenções de quem escuta a própria família. Logo após, entre Cláudio e Salomão, orou, emocionado. Suplicou a bênção do Cristo para a menina atropelada, qual se expusesse diante de Jesus invisível, uma filha profundamente cara. E em seguida, ministrou-lhe passes de longo curso, com o devotamento de quem lhe transferia as próprias forças. A gente sempre vê a função do passe no livro do Alimento. Exatamente. E como ele usa, mas vamos lá, né? O sentimento, e aí chama a atenção, porque ele está orando por uma desconhecida. Olha, vamos perceber que Marita era conhecida como Salomão, não era conhecida dele, né? Mas naquele momento ele se envolve no clima da piedade. Essa piedade que está lá no Evangelho, que é a virtude que mais nos aproxima de Deus. Por quê? Para ser piedoso, eu tenho que sair do meu próprio mundinho, da minha própria mexenharia, para chegar até o outro, né? Exatamente. Cooperamos com ele, sob o olhar penetrante de Moreira, que tudo anotava, como que é sequioso de aprender. Então vejam, o Salomão estava dando, o Agostinho estava dando o passe, e André Luiz também. Exato. O André Luiz estava colaborando, porque a gente sabe que no passe tem os fluidos do passista, são os fluidos animais, materiais, ou seja, da própria pessoa que está dando, e tem os fluidos dos espíritos. No caso aqui, foi do André Luiz. E com certeza tem outros espíritos lá também envolvidos. Mas como é importante a questão do passe? O André Luiz continua. A operação, saturada de agentes reconstituintes do plano físico, infundiu grande bem a moça, melhorando-lhe a condição geral. Relaxou-se-lhe mais intensamente o esfíncter da micção. A respiração desoprimiu-se e conseguiu entrar em sono calmo. Cláudio solicitou a presença da enfermeira. E enquanto a serviçal modificava a rouparia, os três conversaram em sa letra próxima. Informado, então, de que Nogueira jamais tivera contato com princípios religiosos, Agostinho ofereceu-lhe o livro que trazia, um exemplar de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E prometeu voltar na manhã seguinte. Olha que coisa boa, não é? Que coisa boa foi esse livrinho que ele elevou. E aí, Berenice sempre falou, né? Livre é remédio, né? Livre é remédio. Então, oferecer um livro é dar oportunidade do outro, né? Se medicar, né? É uma chance muito boa que a gente pode ter. Uma oportunidade muito boa, né? Eu acho, porque pra mim, todos os livros que eu li, em determinados momentos, eles realmente foram os grandes remédios que fizeram a diferença na minha saúde emocional, na minha saúde espiritual. Nas escolhas, né? Em decisões, né? Porque a gente tomar decisão é algo muito difícil, né? Então, quantas vezes as nossas decisões, elas entram no emaranhado de questões inferiores? Então, no capítulo 3, que agora vamos iniciar, André Luiz diz que o Nogueira, reinstalado no aposento, em si mesmou-se, refletindo, refletindo. Lá fora, a noite de chumbo e com ele o silêncio, apenas entremeado pela respiração sibilante da filha. Se fosse unicamente Salomão, o interventor inesperado, pensava, se esmarento. E talvez não se permitiria maior detenção ao assunto. Aquele vendedor de remédios que lhe confidenciara os sucessos da noite, inspirando-lhe, aliás, gratidão e simpatia, pareceria-lhe excelente pessoa. Entretanto, na simplicidade bonachona com que se apresentava, poderia não passar do crente de boa-fé, lamentavelmente embiocado na sua perdição. Agostinho, no entanto, agitava-lhe o espírito. Comerciante abastado e instruído, não se deixaria enrolar em etapeações. Conhecia-lhe a agudeza de raciocínio, a honestidade. Além disso, possuiria ocupações mais vantajosas em que aplicar atenção e tempo. Essa avaliação que ele está fazendo, isso é que os espíritos nos pedem. Que a gente sempre faça uma avaliação racional, que a fé tem que ser raciocinada. Esse estado que ele está aqui, de reflexão, é exatamente o que os espíritos pedem. Que a gente sempre faça essa análise. É porque, em vez de que ele está fazendo uma análise, objetivando ter uma resposta. Ele não está sendo apenas crítico, ele está tendo critérios para avaliar o Salomão, o Agostinho, quem é um, quem é outro, quais as informações que os dois estão trazendo, se faz sentido, não faz. E isso é ter critérios para chegar a uma decisão, para chegar a uma conclusão. Para a fé raciocinada, para não crer em qualquer coisa, não é? Exatamente. E, às vezes, a gente acha que a fé raciocinada é apenas você rechaçar pela razão. Você critica, critica, critica e não chega a lugar nenhum. E aí ele continua falando, que doutrina aquela capaz de induzir um cavalheiro dinheiroso a entrar em prece, num quarto de hospital, chorando de compaixão por arrasada menina à beira da sepultura. Então, ele ficou impressionado. Como é que a obra, como é que o comportamento, né, gente, fala mais alto do que qualquer outra situação. É a questão da obra, é a questão da postura. Isso que chamou a atenção. E ele analisa bem, né? Ele percebeu o sentimento e até comparou com o dele. Será que eu seria capaz de orar, de chorar, de me compadecer de alguém que eu não conheço, que eu não sei a história, que eu só apresentar naquele momento? Então, quando ele vai analisando esse movimento todo, né, ele começa a pensar, né, sobre os princípios que norteavam aquela alma, né? Quem é essa criatura? Ou melhor, que doutrina é essa? Que religião é essa? Que faz com que esses fatos aconteçam? É tão interessante, porque lá no abrigo, nós estamos no meio do nada. E vira e mexe, chega alguém do nada, trazendo outra pessoa e fala assim, Ah, Teberê, eu trouxe essa fulana que está passando por um problema assim, assim. Conversa com ela. Olha só, né? Porque percebe que a nossa conversa é uma conversa baseada na consolação, na esperança, na prece, no conforto espiritual, nas orientações doutrinárias da aceitação, da resignação, da compaixão. E nós precisamos ouvir sobre isso. Nós precisamos saber sobre isso. E às vezes é interessante que tem gente que não sabe falar sobre isso, mas traz para a gente falar. É, porque tem a referência. Isso é que o Altivo falava muito, né? Da gente trazer uma marca, ele fala assim, olha só, a mariposa atrai luz. Porque às vezes a gente fica falando assim, meu Deus do céu, é só problemas, né? Eu só atraio isso, mas a criatura magneticamente, ela percebe que vai ter ali, não é que vai resolver o problema, mas que vai ser ajudado ali. Exatamente. E aí, continuando, ele fala. Que princípios impeliam assim um homem educado e rico a esquecer-se, nos socorram os infelizes, a ponto de tocar-lhes as matérias fecais, imbuído daquele amor que somente os pais conhecem nas entranhas do coração. Fitou Marita, que dormia, calma, e recordou os dois homens abnegados que lhe haviam trazido alívio sem nada a perguntar. Isso aqui é uma coisa fantástica. Lembra, que a gente até comentou outro dia, que o André Luiz, no livro Nosso Lá, ele recebe o mesmo conselho, o mesmo tema, um conselho de todo mundo. Do Clarencio, da dona Laura, da mãe dele, para que ele nunca falasse nada, perguntasse nada a título de curiosidade. Que quando ele quisesse saber sobre alguma coisa, que ele fizesse alguma pergunta, que tenha sempre um objeto útil. Não queira saber por saber. E aqui, ele está falando que aquele homem chegou cheio de alívio, sem nada a perguntar. Exato. Isso é muito interessante. Talvez a gente chegasse e a mesma foi atropelada. Mas o que aconteceu com ela? Como é que foi? Onde é que ela estava? Foi mesmo? E mais isso? E aí entra por uma curiosidade que não vai servir absolutamente para nada. E aí o André Luiz diz, Ele que jamais se aproximara de ensinamentos religiosos, habitualmente tratados por ele com manifesta desconsideração, acolhia-se agora a vasta série de porquês. Abafado, agoniava-se com a sede de algo. Sem o apoio fluídico de Moreira, Moreira é o obsessor, que dedicava todas as energias à moça em decúbito, lembrou o cigarro, mas dizia de si para consigo que não era mais o cigarro o objeto que desejava. E aqui tem uma coisa bem interessante que André Luiz fala na outra obra, no Mecanismo da Medinidade, que é a simbiose. Na verdade, a pessoa às vezes acha que é sugada pelo obsessor, mas não é não. É um mecanismo de retroalimentação. Então, aqui nesse caso, o Salomão estava acostumadíssimo com Moreira. Fumava com Moreira, bebia com Moreira, ia para as farras, para as casas, com Moreira, tudo isso. Naquele momento em que Moreira não está, ele sente falta de alguma coisa. Está faltando uma coisa. Ele está meio estranho. E aí ele fala assim, mas será que é o cigarro? Ele fala assim, não, mas não é o cigarro. Ele está sentindo falta de alguma coisa e vamos ver que decisão ele vai tomar. Aspirava sair, correr ao encontro de Agostinho e Salomão, a fim de perguntar-lhe pela fé em Deus. Anelava inteirar-se de como conseguiam entesorar tanta crença. Ambos haviam suavizado a opressão que lhe supliciava a filha. Naquele instante, indagava a si mesmo se não era igualmente digno de piedade. Marita repousava no sono das vítimas, que a justiça resguarda na paz inviolável da consciência, enquanto que ele se atormentava na vigília dos réus. Reconhecia-se enfermo da alma, náufrago, que afundava no redemoinho do desespero. Queria agarrar-se alguém a alguma coisa. Singela raiz de confiança, manteloía à margem da queda total. A solidão asfixiava-o. Tinha fome de companhia. E, realmente, isto aqui é todo esse movimento de reforma íntima dele. Porque é solitário, né? Por mais que você tenha todo mundo, mas se a decisão é sua, isso aí é alguma coisa bem difícil, né? Sugeri-lhe a leitura, que ele abrisse o volume com o que for blindado. Lembra? Ele está com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão. Olha como os Espíritos ajudam a gente, às vezes no meio de um sufoco muito grande, a ler uma página. que a gente use essa metodologia como ajuda, não apenas como para saber qual é a sorte do dia. São coisas diferentes. Quando nós já conhecemos o Evangelho, e nós estamos com algum problema, o ideal é que a gente busque o texto, o item, equivalente àquele problema que nós estamos. E ali, fazendo uma prece, pedindo para o ler aquela situação, que venha as inspirações. Ou então, nós estamos muito angustiados, queremos uma palavra, um conforto, fazemos uma prece e abrimos para ver uma conversa, uma mensagem com os nossos mentores. Outra coisa é a gente tratar o livro como no passado se tratava as cartas, o tarô. Qual é a carta para hoje? O realismo, o realismo. Vamos tirar a sorte, né? Para ver o que vai ser, né? E aí, nesses momentos, os mentores estão juntos. Que aí, o André Luiz está sugerindo ele, lá, mentalmente, abrir o livro. O livro conversaria em silêncio, ser-lhe acompanheiro. Não se comprometesse a digerir-lhe, de vez, todas as instruções. Consultasse trechos, aqui e ali. Respigasse ideias, selecionasse conceitos. Assimilou-me à indução e tomou a brochura, compulsando-a. Ou seja, o André Luiz mandou a informação mental e ele capturou. Ele capturou, né? Ainda assim, tentou reagir. Acusava-se incapaz, inquieto. Não retinha a menor parcela de serenidade para ler com aplicação ao assunto. Insisti, porém. Os dedos nervosos tatearam o índice. Relanceou o olhar através das legendas. No capítulo 11, esbarrou com o item sobre o título Caridade para com os criminosos. Aquelas sílabas invadiram-lhe o cérebro atribulado. Quais? Gasuas de fogo. Sentia-se descoberto por tribunal invisível. Sim, monologou o desconsolado. É imprescindível examinar-se. Na própria conceituação, qualificava-se por malfeitor, foragido da grade. Durante o dia inteiro, fora visto e acatado a Lia, sob aquele teto, como sendo pai carinhoso. Mas sabia-se estuprador, felicida. Olha, porque a lei já entende a consciência. Não adianta, né? É aparentemente que pai zeloso, né? Mas ele sabia. E aí, quando ele lê o Caridade para com os criminosos, ele se sente descoberto. Não é um crime aos olhos dos homens, né? Mas, dentro da consciência, borbulhava. Que aqui ninguém sabe sobre ele. Quando ele ligou para o chefe dele, pedindo para ter férias para cuidar da filha, o camarada, lógico, você é pai. Quando ele ligou, né? Quando ele vai pedindo as ajudas, as pessoas, todo mundo, não, poxa, mas que pai bacana. As portas não abertas. É, mas ele, na intimidade dele, sabia que ele era um estuprador, um felicida. Carregava a dor irremediável de haver impelido a filha querida, a loucura e a morte. Que condenações enfileiraria aquele volume contra ele? Merecia escutar a própria sentença, junto daquele que lhe caíra sob o golpe aniquilador. Procurou a folha indicada e, ó, surpresa, o livro não lhe amaldiçoava a presença. Leu e releu, chorando, aquelas frases que resumavam brandura e entendimento. Identificou-se à frente de um apelo à fraternidade e à compaixão, que não pintava os delinquentes por seres infernais, ausentes da órbita do amor divino. A pequena mensagem concitava a tolerância e terminava rogando preces a benefícios do que sucumbem na voragem do mal. E aí a gente está vendo, né, meus irmãos, a importância desse momento, a importância do trabalho da doutrina, que não é de crítica, não é de condenação, mas é de ajuda. Que a gente possa refletir sobre isso no dia de hoje. Que a gente possa ter esse movimento de ajuda, de compreensão, de misericórdia, que é o que o Evangelho nos traz. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.